Fábio, agradecemos a disposição para essa entrevista e queremos saber quais os novos projetos para a LVTM em sua gestão. Boa tarde aí meus amigos do Clique Tênis de Mesa, da Liga Vale para a Liga Tênis de Mesa. Então, um dos projetos nossos que a gente está implantando é o projeto de massificação, que é onde a gente vai estar indo a cada clubes que estão filiando a Liga e ver a necessidade. E através da necessidade de cada clube a gente poder ajudar e contribuir para a melhoria do Tênis de Mesa. E melhorando o Tênis de Mesa da sua cidade e da nossa região, a gente vai melhorar ainda mais a Liga Vale para a Liga Tênis de Mesa. Fábio, o principal objetivo da Liga do Vale é fortalecer e ampliar o número de participantes e praticantes do Tênis de Mesa, como você mesmo está dizendo. Sabemos que para isso acontecer é importante o fortalecimento dos clubes. E como a Liga pretende colaborar nesse sentido? Então, a Liga, no presente momento, a gente vai reduzir, já reduzimos o valor de inscrição de torneio com a ideia de massificar a modalidade. Estamos correndo atrás de parceiras, de marcas, fortes como aqui, Clique Tênis de Mesa, a empresa que vende material de Tênis de Mesa aqui, não só na nossa região, mas no Brasil inteiro. E parabéns pelo trabalho de vocês. E buscar marcas específicas para a modalidade. As marcas que tiverem interesse de contribuir para o Tênis de Mesa da Liga Vale para a Ibanda, e não em cota de patrocínio, isso é bom que eu quero deixar claro para vocês, e sim em material. Porque através do material a gente pode, no futuro, exemplo, chega uma mesa material X, a gente usou a temporada inteira, chegou no final da temporada, a gente pega essa mesa e doa para quem? Para os clubes filiados da Liga Vale. Para quê? Para motivar e incentivar ainda mais as modalidades na cidade. Porque quem faz a Liga são os clubes filiados. E com os clubes filiados, quanto mais os clubes trazerem atletas disputando, mais vai haver crescimento do Tênis de Mesa. E não só da nossa região, do Vale para a Iba, mas do Brasil inteiro. Pabllo, nós sabemos que a gestão de uma liga esportiva como a Liga do Vale, sempre traz muitas dificuldades. Mas, nesse início de 2017, você assumiu a presidência. E o que você tem a contar para nós sobre a sua equipe, os colaboradores, as pessoas que estão ajudando você a seguir em frente? É o formato que a gente tem de trabalho. A gente trabalha da seguinte forma, que hoje eu estou como presidente. Eu não sou o presidente, eu estou o presidente. A responsabilidade que nós, né? Porque eu falo para todos, na reunião que eu fiz, a primeira que teve da nossa Liga, eu falei para todos. Nós somos a Liga. Então, assim, o sucesso da Liga depende de cada clube. Com um trabalho sério, com um trabalho de resultado, isso vai agregar. A Liga é nossa. A Liga é do pessoal de Arujá, é do pessoal de Pindu, Tabaté, de toda a região. Então, nós temos que trabalhar em conjunto para construir uma Liga cada vez mais forte. É isso que é dessa forma que a gente vai trabalhar. Trabalho em equipe. É o velho ditado, a união faz a força. A união faz a força, isso mesmo. Temos notado que, ao longo dos anos, o tênis de mesa brasileiro vem crescendo e o número de participantes vem aumentando. A Liga do Vale realiza várias etapas durante o ano, sendo uma excelente opção para a divulgação de marcas. Como você mesmo disse, tanto marcas voltadas ao esporte, ao tênis de mesa, como também outras marcas que queiram patrocinar e mostrar o seu marketing através dessa modalidade. Quem desejar conhecer mais sobre o esporte e participar das etapas, patrocinar o clube e atletas, deve entrar em contato de que forma? Para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo aí, para entrar em contato é só acessar o site da Liga Vale, www.ligavale.com.br ou mandar no e-mail ligavaletm.com.br E o telefone de contato é 012-981-459958. É bom citar também, a respeito de agregar os clubes e agregar os parceiros, é da mesma forma que hoje a gente tem um projeto aqui na nossa cidade. É reconhecida pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa como centro nacional. E através desse centro nacional, onde que Lorena é referência, não só no estado de São Paulo, como também no Brasil. É que hoje só existe três no estado de São Paulo de centro de referência. Hoje, os atletas que praticam modalidade aqui na nossa cidade, são 327 atletas praticantes. E que disputam torneio, isso mostra, né? Da forma. A ideia minha é adotar o que a gente fez a Matos TT, criou a Matos TT, no sentido de buscar parceiros, mas não em questão financeira. Alguns têm a parte financeira, mas as que têm condição de material de tênis de mesa, ou através de incentivo de bolso de estudo, alguma faculdade. Então a gente quer agregar, pra quê? Pra incentivar ainda mais o esporte, que é o tênis de mesa, ao crescimento aqui na nossa região. Muito legal essa visão social sua, do crescimento do esporte, colaborando aí com os atletas e as pessoas que querem se envolver, conhecer mais e praticar a modalidade. Bem, a equipe do Clique Tênis de Mesa agradece a sua entrevista, tá? E deseja toda a diretoria da Liga, tá? Muito sucesso nessa sua nova gestão. É, nós que agradecemos, né, a Clique Tênis de Mesa, a todos os mundos aí, a gente sabe da luta, da divulgação da modalidade, sabe da paixão de vocês, que vocês têm pela modalidade, né? Eu agradeço a confiança pela parceria da Clique Tênis de Mesa, Liga Vale Pra Tênis de Mesa, e boa sorte, né, pra nós, né? Porque a gente sabe que quando o tênis de mesa cresce, não cresce só o mercado, mas cresce a modalidade, cresce tudo em geral. Um abraço a você aí, que tá nos ouvindo, e venha prestigiar, e venha participar mais do Torneio da Liga. Liga Vale Pra Tênis de Mesa Liga Vale Pra Tênis de Mesa